O projeto de melhoria da estação de tratamento de fluentes da nossa planta da fábrica de Caieiras é um projeto extremamente importante para a Softs, porque visa em primeiro lugar um atendimento aos requisitos ambientais. E para executar um projeto tão importante e dessa magnitude, nós teríamos que ter um parceiro à altura desse projeto. E por isso nós escolhemos a Tigre. A ampliação da estação de tratamento de Caieiras trouxe maior capacidade de tratamento e de maior qualidade de despejo do influente industrial. Essa planta proporciona com que o cliente possa produzir mais e com menor custo operacional. Para isso, nós usamos várias tecnologias, dentre elas a maior planta de tratamento anaeróbico da América Latina. Essa ampliação com a unidade de tratamento anaeróbico hoje gera o biogás. Esse biogás é queimado num equipamento chamado Flare. No futuro, nós utilizaremos esse biogás para realizar a cogeração de energia. Essa energia elétrica vai ser reutilizada na própria estação de tratamento, reduzindo ainda mais o custo operacional. Esse projeto está totalmente alinhado com o propósito da Tigre, que é cuidar da água e transformar a qualidade de vida das pessoas. Além de proporcionar toda a tratabilidade do influente e redução de custos, ainda gera impactos positivos na comunidade. Legenda Adriana Zanotto